Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 4 de setembro. E a gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 27 graus e a umidade do ar está em 22%. A gente fala agora sobre o processo de imigração dos venezuelanos para o Brasil. Está sendo realizada hoje mais uma etapa do processo de interiorização, ou seja, a transferência de imigrantes que estão em Roraima para outros estados do Brasil. O ministro-chefe da Casa Civil conversou com exclusividade com a nossa repórter Luana Karen sobre esse processo. Vamos acompanhar. A partir deste mês, cerca de 400 venezuelanos deverão participar do processo de interiorização, ou seja, de transferência de Roraima para outros estados do país. De abril a agosto deste ano, 1.098 imigrantes venezuelanos foram transferidos para outros estados do país. Ao meu lado está o ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha, que vai nos dar mais detalhes. Ministro, a gente tem agora uma intensificação desse processo de interiorização. A intenção do governo é desafogar Boa Vista e Pacaraima? Primeiro, esse processo de interiorização, ele tem como objetivo, primeiro, integrar sócio e economicamente os venezuelanos na sociedade brasileira, em primeiro lugar. Mas também tem como objetivo nós desafogarmos Pacaraima, Boa Vista, Roraima como tal, e trazermos para o interior do Brasil os venezuelanos que vieram para reconstruir a sua vida aqui no nosso território. Agora, como é feita a articulação com essas cidades que estão recebendo, recebendo esses imigrantes? Eles entram em contato com o governo? O governo entra em contato com essas cidades? Nós temos uma articulação do governo federal com a ONU e a ONU tem feito as tratativas para a alocação destes abrigos nos vários estados da federação. Esta semana mesmo nós vamos ter imigrantes venezuelanos chegando no Rio Grande do Sul, chegando em Manaus, chegando em São Paulo. Nós temos uma diversidade de locais para onde eles vão. O certo é que quem coordena esse trabalho é o governo federal conjuntamente com a ONU. E há critérios na definição desses abrigos e das cidades para onde esses venezuelanos vão, de acordo com o perfil deles? Sim, nós verificamos, faz um estudo, uma pesquisa, se verifica qual a aptidão destes venezuelanos, que eles são preparados, eles são imunizados do ponto de vista sanitário, quer dizer, são vacinados, tem uma revisão médica, eles recebem o seu CPF e eles recebem a sua carteira de trabalho. E aí, então, passando por esse crivo do governo federal, eles poderão ser levados para cidades onde tenha, em princípio, ocupações correspondentes ao perfil de formação profissional dos venezuelanos. É um processo de integração. O perfil X vai para a cidade X, perfil Y vai para a cidade Y. E tem sido muito bem sucedido. Nós estamos já, na experiência que estamos vivendo, e o processo de interiorização não começou há tanto tempo, mas cerca de 40% daqueles que foram interiorizados já conseguiram ocupação, já conseguiram trabalho. Pois é, ministro, isso que eu ia perguntar para os senhores vem, obviamente, em busca de emprego, até para ajudar os que ficaram na Venezuela. Como é que o governo também tem dialogado, tem encaminhado esse assunto? Nós buscamos qualificar estes venezuelanos. Normalmente são pessoas que já têm qualificação pessoal, mas nós damos cursos de formação específica, conjuntamente, o governo federal com a autoridade municipal, que é muito importante essa intervenção das autoridades municipais. A parceria com as prefeituras, com as autoridades municipais, também é fundamental para que a gente possa bem integrar os venezuelanos. Ministro, e há uma meta de interiorização? Quais são os próximos passos nesse cronograma? Nós temos já um cronograma estabelecido para esse mês de setembro e vamos terminar setembro com 2.515 venezuelanos já interiorizados. Vamos dar um salto grande nesse mês de setembro e queremos, em outubro, repetir, porque nós temos que desafogar Roraima. Roraima está, neste momento, com excesso de venezuelanos. Nós começamos agora o sétimo processo de interiorização. A avaliação do governo é de que os brasileiros estão mais abertos a essa situação, mais sensíveis à situação dos venezuelanos? Em todos os lugares, a receptividade aos venezuelanos tem sido muito boa. Nós, agora, a partir da intervenção que tivemos uma semana atrás, quando houve lá em Roraima, em Pacaraima, nós tivemos aquele incidente envolvendo brasileiros e venezuelanos, nós tivemos muitos municípios de vários estados da federação dizendo que tinham interesse em acolher, sim, venezuelanos. Então, há, sim, um clima de boa receptividade, de amizade. É uma ação humanitária que os brasileiros estão desenvolvendo em favor do povo venezuelano. Perfeito, ministro Elisio Padilha, obrigada pela sua entrevista. Nesta semana, a previsão é de que 427 venezuelanos sejam transferidos para outros estados. 204 foram nesta terça-feira para Manaus e Cuiabá. E nesta quarta-feira, 223 venezuelanos vão ser transferidos para Brasília, São Paulo e Esteio, no Rio Grande do Sul. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos precisam ser vacinados contra o HPV, vírus que pode causar diversos tipos de câncer. O alerta para a vacinação é do Ministério da Saúde. E o repórter Pablo Mundim tem mais detalhes ao vivo para a gente. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Mais de 20 milhões de adolescentes devem buscar os postos de saúde para receber a vacina HPV. Para garantir a vacinação, o Ministério da Saúde investiu mais de 560 milhões de reais na compra das vacinas. A imunização contra o HPV é eficaz e protege contra vários tipos de cânceres em mulheres e em homens. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30% dos tumores provocados por vírus no mundo são causados por vírus HPV, o papilomavírus humanos. É importante destacar que a proteção só é completa quando aplicada as duas doses da vacina. Lembrando que o público-alvo são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde iniciou uma campanha publicitária chamando para vacinação. Vamos ver a campanha. A segunda temporada de vacinação já começou. Por isso, se você já tomou a primeira dose da vacina HPV seis meses atrás, essa é a hora de se proteger por completo e tomar a segunda dose da vacina. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar uma unidade de saúde, levar a caderneta de vacinação e tomar gratuitamente a segunda dose contra o HPV. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose seis meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Buscar novas alternativas aliadas à tecnologia para incentivar o crescimento do turismo no país. Um seminário em Brasília discute esse tema. O turismo foi responsável por um em cada cinco empregos gerados no mundo nos últimos dez anos e emprega sete milhões de pessoas só no Brasil. Para alavancar ainda mais o setor, Ministério do Turismo, SEBRAE e empresários discutem em um encontro em Brasília novas alternativas de crescimento aliadas à tecnologia. A aplicação da tecnologia tem gerado muitos empregos no turismo. Ao contrário do setor industrial, quando você entra com tecnologia, visto eletrônico, reconhecimento facial, venda online de passagens, tudo aumenta o turismo. O turismo mundial está crescendo muito e crescendo no Brasil. Nós precisamos aumentar isso, ter mais impacto, gerar mais empregos ainda. Além de assistir às palestras, gestores públicos e representantes do setor de turismo também conhecem iniciativas inovadoras que já estão sendo utilizadas, como o voucher digital, que foi implantado em Barreirinhas, no Maranhão. O Rânio é um dos responsáveis pelo projeto e estava me explicando que agora quem quer conhecer os lençóis maranhenses tem os dados registrados em pulseiras como estas. É isso mesmo, Rânio? É isso. Nós temos o ordenamento turístico municipal que é representado dentro do voucher digital. E a partir daí nós conseguimos dados estatísticos, como por visitante por região, visitante por país, por faixa etária. Conseguimos também identificar a arrecadação municipal. Enfim, é um ordenamento que chega, ele é eficiente, ele é claro, ele é participativo, porque você tem de um lado o poder público e de outro lado também a classe empresarial. Esse voucher digital é um dos exemplos de como a tecnologia pode ajudar a alavancar o setor no país. E para incentivar ideias como essa, o SEBRAE vem ajudando micro e pequenas empresas com ideias. E também a ter acesso a financiamentos. Hoje, os pequenos negócios representam 95% dos prestadores de serviço regularizados no turismo. O SEBRAE vai criar condições em vários destinos brasileiros para melhorar os investimentos. Nós estamos trazendo o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, estamos juntando vários parceiros para ajudar a criar um ambiente de negócios mais favorável. A grande dificuldade da micro e pequena empresa é ter acesso ao crédito. Com esse sistema e essa junção de forças, nós vamos nos planejar por territórios e por destinos específicos. E aí, dentro daquele território, juntar as forças, juntar os pequenos, juntar o planejamento do turismo, juntar os recursos dos bancos públicos e nós fazemos o trabalho do crédito assistido. E ainda sobre esse assunto, olha que interessante. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo com estrangeiros em aeroportos internacionais confirma a fama hospitaleira do povo brasileiro. No resultado geral, a hospitalidade foi o item com melhor avaliação do turista internacional entre os 19 itens pesquisados. Entre os mais bem avaliados estão, nesta ordem, alojamentos, gastronomia, restaurantes e aeroportos. O Brasil é um país que acolhe bem o turista. O brasileiro é considerado um dos povos mais queridos, mais simpáticos do mundo, em pesquisa. O Brasil é considerado o país mais lindo do mundo pela revista mais importante do planeta, que é a Condena's Traveler. O maior potencial natural para o turismo, o oitavo potencial cultural para o turismo. O Brasil tem tudo para se desenvolver no turismo. O que nós precisamos é um melhor ambiente de negócios. E nós estamos lutando para construir esse ambiente de negócios para que haja mais investimentos, para que nós tenhamos mais produtividade, mais força econômica, porque isso baixa preço também. Com a presença das empresas de baixo custo, as chamadas low costs, que estão vindo para o Brasil, no nível internacional já estão chegando. E nós queremos que, com a abertura do capital das aéreas, elas voem aqui dentro, voem barato, para que haja conexão entre as cidades e que nós consigamos abrir cerca de 60 aeroportos que estão fechados no Brasil. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri